E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, quero pedir pra você que se por favor não for inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra nós aí, demorou? E aí, mo? Alessandro, vamos falar aqui então sobre aquele quadro, isso a Globo não te mostra? De vez em quando eu coloco uns vídeos aqui, que são coisas que os caras, quando vão falar de alguma notícia boa, eles falam, ah, infelizmente notícia boa, piorou, melhorou aqui, mas olha isso daqui, entendeu? Quando o dado é muito abrangente, ele coloca, ele foca só no estado, se o estado tá bom, ele foca no município, se tá no município, ele foca no bairro, se tá no bairro, ele foca no grupo. Ele sempre vai descendo ali pra tentar deixar a notícia não tão boa. Então a gente vai falar aí sobre o governo federal zerando o imposto de importação pro etanol e pro produto de cesta básica, e ao mesmo tempo que a gente tem esse... ele zerando o imposto, a gente tem governadores recorrendo ao STF em relação à mudança do imposto do ICMS e no IPI. Então, você vê como a coisa é, né? Taca ali o imposto no rabo do pobre. Eita, fiz cagada aqui. E eles vão gostar. O que você fez? Fiz cagada aqui. Caramba, Alessandro. Melhorei, despiorei. Despeorou, ó, Alessandro, vai, vai, seja governador, vai. Seja governador. O governador, ele tá mandando... Aí, peraí, calma que eu vou... Pronto, agora ficou bom. Vou piorar aqui. Isso. Agora a gente parece fantasma. Eu tô parecendo um fantasma. Já com parça, aí você arruma. É isso aí. Antes, quero te pedir 30 segundinhos pra gente voltar à vida aqui. Paguei tanto imposto que tô sumindo. Pra você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter sua robônia no ar. Tá ficando barraqueira essa live, eles estão ficando bagaceira. Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Maurílio, o Maurílio que tem o canal Viver de Reciclagem. Olha só que legal aqui, ó, parceiro novo do canal. O que a gente faz? A gente vem aqui, ó, inscrever. Depois vem aqui e ativa todas as notificações. Não esquece. Ativa todas as notificações. E olha só quanto vídeo o Maurílio não tem sobre reciclagem aqui, ó. Como é feita uma triagem de reciclagem. Isso é muito interessante, hein? Dá uma chegadinha aqui pra você ver. Esse NPJ é importante pra você que tá afim de montar o seu ferro velho aí, ó. O canal do Maurílio, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Maurílio, o link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Vai falando ainda que a gente parece fantasma aqui, ó. Vai me arrumando aí que eu tô parecendo um fantasma. Não sei, até metade da minha cabeça. Deixa eu falar pra você então aqui, Alessandro. Separei essas duas notícias aqui e certamente na Globo você não vai ver mesmo. E se vê é daquele jeito que vocês sabem, né? Uhum. Uma da Revista Oeste que disse que o governo federal zera imposto de importação de etanol e de produtos da cesta básica. Certo. Para tentar conter a inflação, o governo federal zerou o imposto de importação do etanol e de seis produtos da cesta básica e de bens de capital e informática. A medida foi anunciada na segunda-feira, dia 21. A partir de amanhã terão alíquota zero até o fim do ano e os seguintes produtos. Café, 9%. Margarina, 11%. O queijo, 29%. O queijo é caro mesmo, né? Isso vai aumentar ou vai diminuir? Não, tá diminuindo. Isso tá diminuindo. É, vai ter alíquota zero. Onde tá o problema? Onde tá o problema então? O macarrão, 14%, o açúcar, 16% e o óleo, 9%. O óleo é caro pra caramba mesmo. Então, essas foram as medidas do governo pra tentar, ó, tá tudo muito caro, então vamos tirar ali, vamos deixar o, não fala, deixar alíquota zero, tirar o imposto, porque daí o pessoal vai pagar menos. São índices básicos da cesta básica, justo. Também foi zerado o tributo, o imposto, sobre o etanol, que era de 20%. A intenção é que com isso haja um impacto de 0,20 centavos. Acho que é 0,20 centavos no preço da gasolina, visto que o etanol é misturado com combustível. Então, conforme as paralelas aí de tentar reduzir o preço das coisas. Pra esses bens de informática e capital, também foi reduzido 10% a tarifa para a importação de bens de informática e capital, parece que esse capital aí são máquinas usadas na indústria, certo? Então, reduzir o imposto, as pessoas vão pagar menos. Contra a partir disso, os governadores, aqui já é matéria do Metrópolis, os governadores decidem recorrer ao STF contra mudanças no ICMS e no IPI. Então, os governadores estiveram reunidos nesta terça-feira, dia 22, para discutir uma resposta às recentes mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que alteram e impactam significativamente a arrecadação dos estados e municípios. Entre as reclamações dos gestores estaduais, está a sanção do projeto de lei PL 11 barra 2020, que fixa o valor do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, sobre os combustíveis e zera as alíquotas de PIS e COFINS para importação de petróleo, diesel e gás. Então, os caras falam, ó, não zera essa parada aí não, porque vai ser menos arrecadação para o estado, a gente vai ficar sem dinheiro, mas assim, não é melhor ser mais eficiente nos gastos, Alessandro? Tapar os buraquinhos? Caralho, é isso que eu ia falar. Você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Enquanto isso, o governo federal reduz para ajudar na inflação, está reduzindo aí os itens da, zerando imposto de alguns itens da cesta básica. Os caras falam, vamos aumentar. Sabe o que isso parece? Aí consegue passar no Congresso, os caras vêm, no caso, os governadores falam, não, aqui no meu estado não dá. Como assim? Vou perder arrecadação, vou perder dinheiro, não dá. Eu não sei como está aí no estado de vocês, na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, o quilo da coxa e sobrecoxa está em torno ali de nove a dez reais. Nove reais, dez reais. Aí, outro dia eu fui para casa, chego no Extra, coxa e sobrecoxa, sete contos. Falei, caracosão, sete contos, vou encostar lá para ver. Aí encosto, peguei lá logo quatro quilos de coxa e sobrecoxa, sete contos, que eu ia trazer até aqui para o depósito, olha lá no Tiradentes. Eu ia trazer a coxa e sobrecoxa aqui para o depósito. Aí vou pegar o Nesca, vou pegar o Nescau. O Nescau, que normalmente eu pago oito, estava nove. Falei, oxi, tá ligado? Beleza, joguei aqui. Aí fui pegar um Hershey's, uma barra de Hershey's, tá ligado? Olha o leite, que normalmente eu pago quatro, estava seis. Eu falei, mas que desgraça é essa, tá ligado? Tipo assim, é a mesma coisa disso aí. O governo vai lá, abaixa os negócios e os caras falam assim, não. Então, deixa esse tal de Bolsonaro ser feliz abaixando essas coisas aí, porque nós vamos meter o sarrafo aqui do outro lado. Tá ligado? É bem isso mesmo, Alessandra. Deixa esse otário desse Bolsonaro baixar uns impostos aqui, que a gente senta o laço do outro lado aqui, ó. Senta o laço do outro lado. A gente senta o laço, é isso, mano, não tem outro, não tem outro. Não, é assim, eles estão recorrendo ao STF para dizer que essa medida é inconstitucional, que eles vão perder em arrecadação. Estão tentando achar ali uma brecha legal para tentar reverter o projeto, porque eles não querem aí que o CMS fique fixo, enfim, porque eles alegam que perdem a arrecadação, o Estado vai perder. Mas será que não é melhor ele gastar esse dinheiro de forma eficiente? Porque, de certa forma, o objetivo aí é ajudar a população, não é, Alessandra? Em épocas de inflação, então... Olha isso aqui. De acordo com a revista Exame, TSE analisa se Bolsonaro pode reduzir o preço da gasolina em ano eleitoral. Olha só. Você entendeu? É populismo. É populismo. É populismo. TSE analisa se Bolsonaro pode reduzir o preço da gasolina em ano eleitoral. Puta que pariu, velho. Esse é o país que a gente vive. Pois é. Antes de finalizar essa pílula, quero te pedir mais 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do João. O canal João Multicoisas. O João que faz de tudo aqui. Mas eu queria que você desse uma chegadinha aqui no canal dele, ó. O João também é radialista. Ele faz entrevistas aqui. Ele entrevistou o Teodoro da dupla Teodoro e Sampaio. Ele também já me entrevistou lá no canal dele. Tá aqui. Foi até a estreia do programa de rádio dele. Queria pedir para você, por favor, dar uma chegadinha aqui no canal dele. Aqui, ó. Faz um comentário. O seu comentário é muito importante para que o João possa fazer um conteúdo ainda melhor. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do João, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis.